Uma criança de dois anos se afogou na piscina de um rancho, lá em Cássia. A vítima está na UTI lá de Cidade Passos. Põe lá. A polícia militar informou que os pais da vítima são de Jardinópolis, cidade que fica no interior paulista, e a família toda passava o feriadão de carnaval numa chácara em Cássia. O pai contou para a polícia que conversava com a esposa quando deu falta do filho. Todo mundo saiu para procurar e encontrou a criança boiando numa represa. Ainda de acordo com informações da polícia militar de Cássia, a criança foi retirada da água e encaminhada pelo SAMU até o hospital municipal da cidade. Só que precisou ser transferida para a Santa Casa de Passos, onde segue internada em estado gravíssimo na UTI, no Natal. Olha gente, criança, criança, quem tem criança em casa sabe o que eu vou falar agora. É um foguete. É difícil. É para lá e para cá e mexe com o negócio e mexe no outro. E aquele foguete, é um foguete. Criança...